Como será que o Moto G42 vai se sair nos testes de jogos? Eu imagino que ele vá bem, mas vamos tirar as dúvidas agora. Bora lá! E já vamos começar aqui em Gage Impact, olha só que qualidade bonita de imagem. Isso acontece porque nós temos aqui um celular com uma tela AMOLED no Moto G42, né? E além disso, eu já coloquei a qualidade no extremamente alto. Então você consegue ter uma noção como é que o jogo se sai? Não é um jogo que fica travando tanto. Sim, nós temos um tanto de lag, claro, mas por levarmos em consideração de nós termos aqui um processador que é o Snapdragon 680, dá para perceber que sim, dá para ter uma jogatina interessante aqui com Gage Impact, aqui no Moto G42. Só para você ter uma noção, eu vou mudar aqui a qualidade gráfica. Eu vou colocá-la então aqui no médio, né? Para você ver como é que vai ficar mais fluido. Infelizmente, aqui no celular da Motorola, eu não vou conseguir mostrar para você o FPS em si em modo constante, mas dá para ter uma noção aí pelo vídeo como é que o jogo está se comportando. Você vê que a qualidade da imagem, mesmo no médio, ainda se mantém em uma qualidade bem bacana e está bem mais fluida agora, né? Dá para ter uma noção legal de como é que o jogo vai se sair. Muito bem, muito bacana, então vamos para o próximo jogo. Agora vamos ver aqui COD e olha que interessante, se eu coloco no alto, a qualidade gráfica já vai diretamente para baixo, ó. Coloquei no alto, taxa de quadros, vai para baixo. Então vou deixar no médio e eu vou colocar aqui no muito alto a qualidade gráfica para a gente ver o melhor desempenho que a gente consegue ter aqui com o COD. Então vou entrar no jogo. Então vamos para cima, vamos ver o máximo que o Moto G42 vai entregar para a gente aqui dentro de Call of Duty. É um jogo bacana, é sempre bom colocar ele quando o assunto é teste de jogos, porque, pô, jogo é frenético, né? Aqui eu consigo mostrar a minha habilidade, você vai vendo como é que eu saio. Ih, eu falei demais, falei demais, até deu até 1. Vamos lá, vamos para cima, vamos ver como é que parece que você está indo bem, hein? Estou gostando. No máximo, na qualidade máxima, né, que é possível deixar. Como eu te mostrei, o jogo está fluido. Está legal? Dá para ter uma noção boa, pô, muito boa mesmo, como o Moto G42 vai se sair aqui. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu entrar agora aqui na ação em si, ó. Já foi um. Vai o outro agora. Ih, nem precisei. O amigão já deu um jeito ali para mim. Vamos lá. Vamos lá. Agora para terminar com esse, hein? Foi. Foi nada, está aqui ainda. Rapaz, o cara está bom, hein? O cara está sinistro. Foi. Mais um. Beleza. Muito bem. Ó, deu para ter uma noção legal, né? Qualidade está boa. O jogo está fluido. Ó, como o movimento está bem rapidinho. Está bem legal. Consigo ter uma noção boa de quando eu passo, né, realmente o meu dedo e jogo aqui o tiro e tal. Então vamos para o próximo jogo para ver como é que ele vai se sair. Agora vamos ver, hein? FIFA, galera. FIFA. Eu sei que vocês pedem muito que eu traga um teste de jogos com o FIFA. E já confesso para vocês. Estou aqui jogando um pouquinho para ver como é que eu jogou esse e sair. E está dando uma legada. Viu? Tudo bem. Eu sei. Está 3x0 para mim, mas está legando, tá? Você talvez vai conseguir perceber agora junto comigo. É pouco. Mas tem horas que dá um pouquinho de engasgo. É algo muito forte? Não. É bem tranquilo, bem de boa, dá para jogar sim. Mas eu tenho que falar a verdade para vocês, né? Você sabe que aqui o conteúdo todos é só conteúdo de qualidade e com uma opinião sincera. Até já te convido, caso você seja novo por aqui, a se inscrever no canal. Porque assim, ó, você fica sempre sabendo as noções sobre os aparelhos que você tem interesse em comprar ou tem dúvidas para saber maiores informações. Então já se inscreve no canal, vem fazer parte da família e vai aproveitando aí. Vamos ver se eu consigo fazer um golzinho agora no FIFA. Vamos lá? Vamos lá? Aê! Muito bom. Até que agora, nesse momento, ficou até mais fluido do que estava o início do jogo. Muito legal saber que tem como jogar também aqui no Moto G42. Sim, FIFA, dá para você se divertir bastante com este aparelho. Então vamos para o próximo jogo. Agora está na hora dele. Ele não tinha como fazer um teste de jogos sem trazer o aclamado Free Fire. Vamos ver como é que o Moto G42 vai se sair? Porque eu consigo colocar aqui a qualidade gráfica toda no máximo com ele. Primeira rodada já foi minha, hein? Vamos esperar a próxima. A segunda rodada foi tão rápida que nem deu tempo de mostrar. Então já estamos aqui na terceira e vamos ver. Vamos embora, Free Fire. Não me decepcione no Moto G42, hein? Vamos ver se eu consigo ganhar essa aqui também. Olha aí, maravilhão. Já foi. Vamos para frente. Tem outro aqui. Já vai. Já foi também. Ih, está bom demais. Está bom demais. Muito bem, deu para ver, né? Free Fire dá para jogar legal mesmo na qualidade gráfica no máximo. Então dá para você curtir bastante nesse jogo e vamos para o próximo. Então agora vamos dar uma olhada aqui no PES. Eu sei que muita gente também curte jogar PES e é legal também ver aqui no Moto G42 como é que o jogo vai se sair. Coloquei a qualidade toda no gráfico máximo e confesso para você que está ligando um pouco o jogo, viu? O jogo está dando uns bugs, não sei se está conseguindo perceber daí, mas está dando umas travadinhas legal. Qualidade gráfica no máximo, FPS, né? Para ele conseguir rodar no máximo possível. Só que eu não vou te aconselhar a jogar assim não. Não dá. Ele dá um slag bem chato porque se você estiver no momento de chutar para o gol, por exemplo, poxa, essa travada pode interferir em tudo para você acabar errando a sequência do seu jogo, né? Então coloca a qualidade gráfica um pouquinho menor. Imagino que esteja dando para você ver que o jogo está um pouco mais travado. E vamos ver se eu consigo fazer um golzinho? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer um golzinho agora. Poxa, tomara a bola de mim, então acho que não vai dar certo. É, esse teste me surpreendeu. Gathing Packs trouxe aí um desempenho bem bacana, COD, nem precisa se falar. E eu imagino que você também deve ter gostado do desempenho do Moto G42. Deixa para mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.